Ô Dudu, a polícia tá procurando o fujão do motel. Não, 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 não. Tá errado esse negócio, não é possível. Um cabra que chegou a quebrar, usou o carro pra quebrar o portão pra não pagar a conta do motel? Eu não acredito nisso não, doutor Rafael Barbosa, delegado que tá acompanhando o caso. Boa noite, meu amigo. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês ao vivo. Onde é que foi isso aí? Que história é essa, doutor? Pois é, nós fomos procurados ontem aqui na central de flagrante sobre esse caso, um pouco inusitado, né? O proprietário desse estabelecimento nos relatando que o cliente entrou numa suíte de luxo presidencial e na hora de sair não pagou a conta e usou o carro contra o portão. Na delegacia nós focamos na parte do crime de dano, porque é como eu falei pro proprietário. Aqui nós não fazemos a parte da cobrança, mas houve o crime de dano, a pena de um a seis meses, né? E ele tá sendo procurado por esse crime, o crime de dano. Olha só, meu Deus. E aí além da suíte luxo lá e tal tudo, teve consumo também elevado? Ele entrou ali dentro sozinho? Como é que foi? Então, a conta dele em si deu R$380, o prejuízo maior para o proprietário aí, no caso é o conselho do portão, e ele entrou acompanhado com mais quatro pessoas. Mais quatro pessoas? Uai, peraí, uai. Realmente esse pessoal também usa esse esquema aí de motel aí e tal, pra uso de entorpecente também, né? É, principalmente o negócio desse, quatro pessoas, o cara entrou mais quatro pessoas, na hora de ir embora tava o pessoal junto? Na hora de ir embora ele tava com uma acompanhante só, três pessoas já haviam saído antes, tinham sido liberadas antes. E aí existe alguma forma, por exemplo, eu vejo que as imagens ali são bem complicadas ali, bem escuro, né? A noite, e tá em preto e branco ali, mas tem como puxar, tentar fazer a identificação do veículo? Nós já levantamos que a placa do veículo, a cor, o modelo, só que o veículo não está no nome da pessoa que estava aí. Mas nós estamos próximos de chegar à autoria desse crime, e nos próximos dias vamos dar essa resposta já. E onde que foi mesmo, doutor? Eu esqueci aqui. Em Anápolis, em Anápolis, setor de motéis em Anápolis. Calistolândia é o barco. Olha só, hein? O cabra me entra com quatro pessoas pra dentro do motel, sabe-se lá pra fazer o quê? Pra dormir é que não era, né? Consome lá uma conta lá de 300 mirréis, aí o cara me vaza, é muita loucura. Às vezes o cara deve estar com alguma coisa na cabeça mesmo, né? Porque só o prejuízo que ele causou no veículo, se é que o veículo é dele, né? Vai saber também, né? Se é que o veículo é do cara, né? Nessa aí, ó, já estraga o carro. O portão, o estrago foi maior ainda. E ainda me largam a conta pra trás. Complicado, hein, doutor? Esse tipo de ocorrência aí, no mínimo, inusitada, né? Muito inusitada, muito inusitada. Doutor Rafael, muito obrigado, viu? Qualquer coisa, chama a gente aqui, faz a ligação direta. As portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado.